A presença de Anitta Garibaldi 200 anos depois de seu nascimento, Anitta Garibaldi está presente no cotidiano dos brasileiros de diversas formas. Ela empresta seu nome a pontes, praças, ruas, avenidas, bairros, distritos, centros de saúde, museus e escolas por todo o país. Em Santa Catarina existe o município de Anitta Garibaldi, 1961, na meso-região serrana. Nome dado em virtude de sua passagem pela região em 1840. A medalha Anitta Garibaldi, criada em 1972, é uma honraria concedida pelo governo estadual às pessoas físicas ou jurídicas que contribuíram para o engrandecimento de Santa Catarina. Entidades associativas, de coletivos feministas a piquetes do movimento tradicionalista gaúcho, também se denominam com o nome de Anitta Garibaldi como símbolo da busca pela emancipação e valorização feminina. O governo do estado, por meio do decreto 1173-2021, instituiu 2021 como o ano comemorativo do bicentenário de nascimento de Anitta Garibaldi. Na imagem à esquerda, uma fotografia do monumento em homenagem a Anitta Garibaldi, que a retrata da cintura para cima, olhando para o lado. O busto encontra-se na Praça Getúlio Vargas, em Florianópolis, e foi esculpido por Antônio de Matos e inaugurado em 1920. À direita, fotografia da primeira rosa de Anitta a florescer no jardim do Museu Histórico de Santa Catarina, em Florianópolis. Anitta Garibaldi